E aí meu povo, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo que vocês amam, ó, bancas do VHT, tá? Pra vocês se localizarem, ó, bem aqui na frente eu tenho o voucher premium e essa rua dá pra ver ali no fundo, ó, o nome Vitor Hugo número 373, tá bom? É só pegar essa rampa aqui, descer e ser feliz. Ai, olha que os modelinhos que eles já deixaram. Olha, Inspiração Farm, tá lindo, né? Ó, até lá embaixo tem vários modelinhos. Ai, meu Deus, olha aquilo ali que lindo. Gente, olha que coisa mais linda. Eu só vou deixar a banca aqui pra vocês, porque não tem ninguém, ó. É a banca 126. Ah, tá aqui. Tem pelo menos o cartãozinho. Ai, gente, é da Keila. A Keila tem banca na rua e eu acho que tem no Shopping Total também. Olha que lindo. Olha que bonito. Ai, gente, tô apaixonada nesses modelos aqui. Olha esse. Aquele tecido que tem toque de seda, sabe? Não sei qual é. Aí o forte da Keila são as estampas Inspiração Farm. Hoje é sexta-feira que eu tô gravando pra vocês, tá? Então, por isso que não vai ter... Não vai ter muita gente por aqui. Olha esse floridinho como tá bonito. Ah, tem um cartão, ó. O Instagram é LadyCoreUnderline. Olha que lindo. Ó, e tem conjunto. Aqui nas bancas é uma parte nova do shopping, sabe? Então, assim, vocês vão ver ainda algumas bancas desocupadas, né? Porque é um espaço novo. E é muito grande aqui. Aí aqui vocês encontram plus, encontra liens, liens. Não vi infantil ainda, tá? Olha esses jeans aqui. Olha só. Vou pegar aqui o cartão. Ó. Pelo menos o que tiver cartão, né? Que não tiver fornecedor. Mas tiver o cartãozinho, eu mostro pra vocês. Olha essas calças. Mas não tem cartão, ó. Banca 064, 063. Plus... Aí o plus tem... É principalmente essa linha mais basiquinha, tá? Que vocês encontram por aqui. E olha o tamanho disso daqui, gente. Ó. É um mundo. Sim, senhor. Vai pro QTO. Olha só. Esse é o extreme. Vai lá na sexta-feira. Ai, gente, que pena. Como é sexta-feira, né? Tem poucos fornecedores aqui. Até porque, ó. Ontem passou rapa, né? Então... É. Tem fornecedor que não veio trabalhar hoje. Que não montou banquinho ali na rua, sabe? Aí fica todo mundo nessa... Insegurança. Difícil, né? A gente trabalhar assim. Ainda mais nessa época de... Final de ano. Ó, aqui a banca 089. E ali a 1 e 9, vixi. Acho que tá errado aqui. Ó, e aqui... Uma... Mas de pressão? Olha, pecinha de 35. Vestido no plus de 40, tá bom. Ó, slim no 35. Eu gostei dos preços daqui. Ai, aqui tem conjuntinho. Deixa eu ver se tem cartão. Aqui. Ó, já tira pra encher aí. Ó, tem muita roupa linda, né? Aí aqui, ó. Vocês têm acesso pelo shopping pra descer. Olha esse. Aqui o contato. Ó, esses outros modelos aqui. Ainda bem que a maioria eu tô conseguindo pegar cartão pra vocês, né? Pelo menos não fica tão chato. Ó, contato. Ó, moda praia. Aqui é a banca 216. Ah, tem cartão. Ó, tá grudado aqui. Mas tem o WhatsApp e tem o Instagram também. Ai, esse vestido tá lindo, né? Essa estampa. Ó. Ah, esse aqui tem cartão. Opa. Olha esses modelitos. Ah, olha só. Uns já estão preparados, tá vendo? Preparos de fornecedor. Já traz a plaquinha do Pix. E meu Deus, gente. Tem ninguém aqui. Só um fornecedor ali. Olha esse daqui de estampa farm. Ó, é a banca 265. Olha só que bonito. Ó, aqui o contato pra vocês. Ó, aqui do lado. Geralmente eles têm duas, tá? Aqui no shopping geralmente são duas banquinhas da mesma pessoa. Ó, e aqui com o tachinho de plus. Cartão pra vocês. Sempre que eu consigo plus, eu gravo, tá? Tanto plus, quanto infantil também. Eu sempre tô tentando pegar pra vocês, tá? Ó, esses vestidos. Ai, aqui acho que é... Ah, não. Achei que era de linho de longe, mas não é de linho. Mas acho que aqui tem o cartão. É tu da banca? Dessa banca aqui? Ah, tá. Isso aqui ele não veio hoje. Ó, gente. É essa banca aqui, tá? Ah, acho até que eu gravei pra vocês. Esqueci o nome dele. Qual é o teu, amigo? Olha, gente. Encontramos um fornecedor. É as duas bancas, né? Ó, é a 226 e a 227, tá? Vamos lá. Mostrar aqui o primeiro modelo. Esse aqui tá quanto, amigo? 45. 45. Ai, tem tamanho? Tem. M e G. Olha, gente. M e G. E o forne... Ai, esse verde como tá lindo. Muito importante. Ah, com bojo forrado. E o fornecedor vai ter em várias estampas, tá? Esse aqui é o que de cor lisa? É o mesmo. Ai, que legal, gente. Olha só. O fornecedor trabalha com estampas e com cores lisas também. Tá lindo. E a alcinha é regulável, tá? Olha só. Ai, aqui também, né? Olha, muito legal, gente. Tá lindo esse vestido. Ai, o conjunto, amigo, tá quanto? 35 mil. Gente, 35, M e G. E G, vai ter outras cores também? Vai. Ó, gente, já valoriza esse fornecedor, ó. Atendendo a gente, mostrando as cores, tá? Tô atrapalhando ele aqui, ó. Mas ele tá mostrando tudo pra gente, ó. Todas essas cores que ele vai ter. E o bacana é que tem tamanho pra vocês, tá? Amigo, eu vou pegar logo aqui teu cartão. Ó, gente. Gente, já sigam logo ele, tá? Já valoriza que esse aqui é daquele fornecedor stop, tá? Já segue aí e salva o contato do WhatsApp. Vamos lá pro próximo. Esse conjunto rosa. Gente, 45 também. Ó, a saia, ela é comprida, tá? Essa daqui, olha só, gente, com forro. Olha aqui tudo. Aí, ali é aquele que amarrar atrás, é? Ou ele tem lastex? Ah, ó, esse aqui é muito legal, tá vendo? O lastex na peça, é com bojo. E a saia também tem elástico na cintura, tá? Ah, esse é tamanho único, né? MG também. Gente, M e G. E aqui as cores que o fornecedor tem, ó. Verde e vermelho, se preparem pro Natal, tá? Que sai muito. Aí, esse vestido amarelo aqui, amigo, tá quanto? 50 reais. Olha, 50 reais. Qual é o tecido? É viscolhinho. É tudo viscolhinho que tu trabalha, né? Olha, gente, que legal. M e G. Vocês viram com o fornecedor, que tem uma paleta de cores muito bonita, trabalha com cor lisa e com estampo também, né? E o principal tem tamanho, tá? E olha que cores lindas. Esse daqui tá quanto? 50 também. Ó, 50. Esse é aquele modelinho que tem bojo. E olha os detalhes aqui do botão, ó. Como é lindo. E as peças dele todas são no viscolhinho, tá, gente? Ah, esse vestido aqui eu achei lindo. Esse tá quanto, amigo? 50. É o que mais vendi. Gente, 50 reais. Esse aqui foi o meu preferido de longe. É a produção mais procura. Ai, tá perfeito. Aí ele vai ter MG também? MG também, com bojo e forro. MG, bojo e forro, ó. E tem aqui as estampas disponíveis do fornecedor. Esse aqui também é, né? Ai, gente, que legal. Ó, e aquele modelo que tem, lastex nas costas. O G vai vestir até que número, amigo? Um 42, 44, mais ou menos? Por aí, né? É, porque aí vai esticar, né? Aí, amigo, envio. Tu faz a partir de quantas peças? A partir de 5 peças. 5? Aí no ônibus, correio, como que é? Ônibus, correio. Olha, gente. Ônibus e correio ele faz, tá? Ó, vou pegar mais uma vez aqui. Ó, o cartão deles, tá? Aqui o contato direitinho pra vocês conseguirem, ó. Chamar lá no WhatsApp e segue no Instagram. Obrigada, tá, amigo? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Encontrei mais um fornecedor aqui pra gente, ó. Começar mostrando aqui esse modelo. É no viscolinho, é, amiga? Ó, gente, viscolinho. Esse aqui vai estar quanto, amiga? Olha, 50. Vai ter essas cores aqui. Ele tem bojo, ó. É aquele modelo que tem o lastex na cintura, tá vendo? E ele tem a alcinha de amarrar, né? Ó, é aquela alcinha que você faz amarração. Então você consegue regular. Olha que bonito ele de longe, ó. E as cores estão lindas, né? Ah, e esse conjunto, amiga, tá quanto? 50. Ó, gente, o conjunto 50 também. É no viscolinho. Ó, ele acompanha aquele semicrópede, né? E a saia é modelo envelope, né, amiga? Ou não? Ah, ela é fechada, né? Ah, gente, ela é fechada. E aí tem só a faixinha pra fazer marcação na cintura, ó. Também 50 reais. E aqui as cores que o fornecedor vai ter disponível. Aí, amiga, é tudo tamanho único? Tamanho único, né? Veste até um 40, 42, mais ou menos? 42, né? Ó, a gente veste até o 42. Ó, gente, aqui o cartão do fornecedor. Eles fazem envio nos ônibus, tá? A partir de 10 peças. Olha esses vestidos aqui, que lindos. Ó, o fornecedor tem tanto em cor lisa quanto e estampa também. Qual é esse tecido, amigo? Polimida, né? Olha, gente, aquele tecido bem fresquinho. Tá uma malha super gostosa. Esse aqui tá custando 60 reais. Ele é tamanho único, tá? Mas aí, aquele material que estica, vai vestir até um 42, 44, né, amigo? Mais ou menos? Ó, tá mais ou menos isso daí, tá, gente? Ó, e nas costas também tem o lastex. E é um vestido longo, tá bom? Aí ele tem, ó, nessas outras estampas aqui. Olha que linda é essa. E aí, ó, tem pouca hoje porque eu já tô vindo na sexta-feira, tá bom? Então, ó, já esgotou muita coisa deles aqui. Aí, esse aqui é no viscolhinho, né? Ó, gente, aí vai ter também o mesmo modelo, só que no viscolhinho. Aí, no viscolhinho é quanto? Ah, 50, né, ó. Esse aqui, ele é 50. Ele é um pouco mais curto, né, amigo? Ó, gente, tá vendo a diferença, ó, do comprimento? Aí, esse daqui, ele já é 50. Aí, esse também vai ser tamanho único? Ó, gente, também tamanho único. Mas é aquele modelo que tem elástico atrás, ó. Aí, aqui, o contato do fornecedor, tu envia a partir de quantas peças, amigo? 10 dá pra mandar, né? Ó, gente, 10 peças. Ele já envia nos ônibus pra vocês. Se preocupa, não. As meninas não estão preocupadas com isso. Elas querem saber é da mercadoria. Ó, gente, essa banca aqui recheada que eu vou mostrar pra vocês. Começar com esse modelinho aqui. Qual é o material, amigo? É, suplex? Ó, gente, esse aqui é no suplex. Aí, ele tá custando quanto, amigo? Olha, gente, 18 reais. Ele vai ter em mais cores também. Olha esse fúcsia, como tá bonito. Vai ter também aquela cor que está super em alta, que é o lima. Tem no preto e no vermelho, que não pode faltar, né? Olha aqui também nessa outra variação de cor. Olha como tá bonito. Aí, tu vai ter em funchu também, amigo? Aí, esse aqui tá quanto? Tá 20? Olha, gente, tem até em funchu também, ó. Ó, 20 reais. É porque, assim, aqui a banca, ela é muito pequena, né? Ó, então não tem como fornecer dois por tudo que ele tem. Por isso que eu sempre falo pra vocês sempre seguirem lá no Instagram e chamando o WhatsApp, né? Pra pedir catálogo. Esse body tá quanto, amigo? Olha, gente, 15 reais. Também no suplex. Esse é aquele modelo que ele tem uma... Um aramezinho dentro, sabe? Isso fica super bonito no busto. Ah, e vai ter também aquele modelo, ó, que é de um ombro só. Tá vendo? Aí, tem esse outro aqui também, ó, que ele cruza aqui embaixo. Ai, olha que bonito. Ó, vai ter esse outro aqui também. Ai, esse daqui. Olha como tá bonito. Ó, aquele modelo que cruza aqui. Olha que lindo. E todos esses são com bojo, tá? Ó, gente, 15 reais. Ó, aquele primeiro lá que eu tinha mostrado pra vocês, ó, com aro. Ai, aqui tem pecinha de 10, ó. Ó, o crop é de 10 reais. Ele tem bojo. Ai, vai ter mais cores. Ele, amigo? Ó, a gente vai ter mais cores também, tá? Aqui o contato do fornecedor. Ai, amigo, tu envia a partir de quantas peças? Olha, gente. De 10 peças, vocês misturam aí, ó. E aí, ele já envia no ônibus. Eu queria muito o contato dessa banca aqui, ó. É a 221 e 220. Queria comprar tanto o macacão quanto esses vestidos aqui, ó. Que eu achei muito lindo. Isso aqui já é a cara das minhas clientes. Ai, gente. É um tecido... Eu não sei qual é o tecido. Ai, eu queria tanto. Ó. Ai, tá lindo. E os macacões também. Olha aqui. Olha que bonito. Olha só. Ai, amei. 1,96. Ai, aqui tem cartão. Aqui o contato. Ai, achei lindo esse verde. É, tricoline. Eu comprei uns vestidos de tricoline pra loja. Um arraso. Olha esse também como tá bonito, gente. Lindo, né? Olha só. Bonito. Olha essa banca aqui. Que linda. Amiga, esse primeiro modelo tá quanto? Olha, gente. 50 reais. É no viscolinho, né? Ó, viscolinho. Ele tem essa fenda aqui do lado. Olha só que bonito. Ele tem bojo, amiga? Tem, né? Ai, esse modelo aqui de poá tá quanto? Olha, 50 reais também. Olha que bonito. Esse aqui? Olha, gente, também 50. Ai, esses três modelos é tamanho único? Até 1,42 mais ou menos ele vai? Por aí, né? Ai, esse daqui? Também 50, né? Olha, gente, que bonito. E todas as peças aqui são no viscolinho, tá? Ai, essa daqui? Ó, gente. A saia 35. E aqui, outra variação, ó, daquele modelinho de poá. Tem o cartão, amiga. Ó, gente, aqui o contato pra vocês. E o fornecedor faz envios a partir de 20 peças. E aí, gostaram desse tour rapidinho? Espero que sim. Um beijo pra quem ficou até agora. E tchau. E aí, tchau.